Olá, meu nome é Vitória Gúngura Carvalho, sou estudante de Biomedicina na Instituição Unicezumai de Maringá. Minha orientadora é a doutora Juliana Colgo e o título do projeto que irei apresentar é a análise da qualidade microbiológica da polpa de açaí de tigela comercializadas na cidade de Maringá, Paraná. O açaí é um fruto que movimenta muito o comércio nacional e internacional, devido ao seu alto valor nutritivo e a presença de propriedades antioxidantes. Na sua colheita, ele pode entrar em contato com bactérias e protozoários. Por isso, no seu processo de industrialização, ele passa por um processo de pausterização e embranqueamento para a eliminação desses microrganismos. Porém, ao chegar nos estabelecimentos de comércio, esse alimento passa por uma manipulação, tanto do comerciante como dos clientes. E ele deve atender aos aspectos físicos, químicos e microbiológicos exigidos. Temos como objetivo analisar a presença dessas de bactérias nas polpas de açaí, correlacionando ao saneamento básico público e higienização, ligando ao potencial prototransmissor de DTA, doenças transmitidas por alimentos. Nossa pesquisa tem como foco os coliformes totais e termotolerantes. Utilizaremos a técnica de um número mais provável. Iremos coletar as amostras de açaí em seis estabelecimentos. Em seguida, iremos separar e adicionar em água se ter tritonado. Iremos iniciar a pesquisa e adicionando a amostra diluída no caldo lauril sulfato-triptose, e incubando por 24 coletores atuóis. Caso apresente positivação, características com formação de gás no tubo de Durand, esses positivos serão semeados no caldo bilho e verde brilhante e o caldo de E. coli. O caldo bilho e verde brilhante nos dará resultados presuntivos sobre a presença de coliformes totais. Já o caldo de E. coli nos dará, que positivarem, nos dará, iremos semeados em água e usina azul de mitileno, buscando colônias típicas de E. coli. Já a pesquisa de salmonela, iremos realizar uma nova diluição 10 para 1, e iremos adicionar no caldo, adicionar o AML, um caldo rapapora selenipicina. No caldo rapapora selenipicina, iremos incubar de acordo com a instrução, de acordo com suas propriedades. Após o período, iremos semear no água entérico, onde iremos analisar a presença de colônias características de salmonela. Caso essas colônias cresçam, a gente vai realizar um teste confirmatório, através do kit de entrobactérias. Até o presente momento da pesquisa, realizamos duas coletas em dias alternados nos seis estabelecimentos que selecionamos. A gente obteve contaminação de coliformes totais em cinco dos seis estabelecimentos onde realizamos a coleta. podemos observar a formação de gás nos tubos. Porém, não houve positivação considerável através da confirmação de tubos de lauril. As amostras de salmonela não foi detectada a ausência dessa bactéria atendendo ao padrão microbiológico estabelecido pela legislação. A pesquisa nos trouxe baixos valores, ou até a ausência desses micro-organismos. Podemos concluir que as amostras estão dentro dos padrões exigidos e apto ao consumo da população. Referência. Agradecemos ao ICTI, a Unicês do Mar, aos orientadores Juliana Colgo e Marielle, técnicas do Laboratório de Microbiologia, Priscila e Tess. Obrigada.